Olá meus amigos, concurseiros brutos, não tão violentos, professor Norberto na área, diretamente dos estúdios, São Paulo, Brasil, minhas boas-vindas a todos vocês, que Deus abençoe o seu dia, graças a Deus, vocês estão aí firmes e fortes, preparando-se para concurso público e nossa missão aqui, professor Norberto, neste momento é iniciar esse curso de básicas, básicas para concurso e nós vamos cuidar aqui do direito penal, beleza? Qual concurso, professor, o senhor está se referindo? A todos os concursos, meu chapa, a todos? Carreiras policiais, carreira dos tribunais, carreiras fiscais, carreiras administrativas, onde tiver direito penal, nós selecionamos aí um grupo de assuntos, digamos assim, que como o próprio evento do Alfa Condiz, são básicas, ok? É o assunto básico, é o assunto elementar para você, inclusive, que está iniciando agora os seus estudos do direito, mais precisamente do direito penal. Permita-me uma rápida apresentação deste que vos fala, professor Norberto, há mais de 23 anos na área de concurso público, o próprio vovô dos concursos. Velho, quase acabado, ainda não estou acabado, meu amigo, quase acabado. Há mais de 23 anos na área de concurso público, a minha formação acadêmica, por assim dizer, eu sempre acho isso interessante transmitir para os alunos, eu sei que muitos aqui já me conhecem, mas outros estão tendo um primeiro contato, então eu sou formado inicialmente pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aqui de São Paulo, eu sou ex-oficial da PMI, ex-capitão da Polícia Militar, onde trabalhei por 27 longos anos, mas não parei por aí. Aí eu resolvi fazer uma faculdade de direito, direito, meu filho, e me formei no ano de 97, na Faculdade de Direito Mackenzie, aqui de São Paulo. Em 98, perdão, fui admitido junto à OAB, então eu sou advogado hoje, criminalista. Aí em 99, resolvi fazer duas especializações de direito penal e de direito processual penal. No ano de 2001, iniciei um mestrado e de lá para cá, irmão, é dando aula para tudo que é concurso deste Brasil varonil. Sou professor também acadêmico na área de graduação e pós-graduação, cursos preparatórios para OAB e outros bichos mais e com muito orgulho somos alfartanos. Desde o ano de 2013 vai para quase uma década, junto com vocês, rumo à sua aprovação. Beleza? Então, fizemos essa rápida introdução aqui, porque eu acho bacana que o aluno sempre saiba quem é o professor, é ou não é, qual é a qualidade técnica do professor enquanto sua formação acadêmica. E a partir daí, nós vamos começar agora essa brincadeira. Vocês estão aqui convidados nessas duas horas de uma forma descontraída, porque a gente sabe, cara, que estudar direito não é moleza, cara. Mas estamos aqui para facilitar o seu estudo, a sua compreensão. Então, acompanhe-me neste momento, meu querido, acompanhe-me. Então, olha só, olha só, vamos cuidar hoje do direito penal. E aí, professor, aí sim, hein? E quando a gente fala, cara, em direito penal, sou obrigado a dizer para você que esse tema, para concurso público, ele se traduz em dois grandes rumos, ou ramos, melhor dizendo, de estudo. Falou em direito penal, você está se referindo ao Código Penal Brasileiro. Ah, que beleza, professor. É o Decreto-Lei 2848 barra 1940. O código é meio velhinho já, mas ele possui as suas atualizações constantes, que inclusive, no ano passado, 2021, trouxe várias novidades, por assim dizer, beleza? Mas o direito penal, né, não está resumindo no Código Penal Brasileiro. Você também encontra assuntos relacionados na chamada legislação especial penal. Então, cara, também conhecida como legislação extravagante, legislação extraordinária, leis especiais, nem tudo o que é crime está contido dentro do Código Penal Brasileiro. Tem muito crime que está fora do Código Penal Brasileiro, como é o caso, por exemplo, dos crimes de tortura, crimes de abuso de autoridade, a lei de drogas, crimes ambientais, crimes hediondos, crimes praticados por organização criminosa, crimes praticados em desfavor de menores previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes de lavagem de capital, crimes contra a ordem tributária. Tem um monte, cara, de crime que está fora do Código Penal. Nós, aqui, nesse trabalho de hoje, nós vamos cuidar do Código Penal Brasileiro, beleza? Então, Direito Penal, Código Penal Brasileiro. Muito bom. Interessante você saber que o Código Penal Brasileiro, ele se subdivide em dois momentos. Existe uma parte introdutória do Código Penal, chamada de parte geral, ok? A parte geral do Código Penal começa no artigo primeiro, vai até o artigo 120 e como o próprio nome diz, a parte geral, ela traz conceitos, conceitos que você precisa interpretar no Direito Penal para fazer a análise dos crimes. Então, a parte geral é uma parte conceitual muito importante, beleza? Que antecede o estudo dos crimes. É a parte geral que nos vai dar o conceito de crime, o que é um crime doloso, o que é um crime culposo, quando há a consumação de um crime, quando ocorre uma tentativa, quando a pessoa não comete crime, eventualmente por estar amparada por uma excludente de anti-juridicidade, a pessoa agiu em legítima defesa, a pessoa agiu no estrito cumprimento do dever legal e não cometeu crime, agiu em estado de necessidade, agiu no exercício regular de direito. Então, todas essas informações estão contidas na parte geral do Código Penal. E depois que você absorveu essas informações, aí você estaria apto para iniciar a parte especial. A parte especial é a parte que cuida dos crimes propriamente ditos. O crime de homicídio, o crime de aborto, os crimes de lesões corporais, os crimes contra o patrimônio, é um crime de furto, é um crime de roubo, os crimes contra a dignidade sexual, é os crimes de estupro, os crimes contra a administração pública, praticado por funcionário público horríveis, crimes de peculato, corrupção passiva, concussão, em suma, são dois momentos distintos, distintos, ok? Distintos, por assim dizer. Então, hoje, nós vamos iniciar nossos estudos aqui pelo começo, pela parte geral, ok? Quando a gente fala em parte geral para concurso público, costumeiramente não cai toda a parte geral, do artigo 1º até o artigo 120, não cai toda a parte geral. legal. Logicamente, para quem vai operar o direito, advogado, é importante, juiz, promotor, delegado de polícia, conhecer a parte geral completamente. Mas para concurso público, normalmente, o que interessa de uma parte geral, que cai em concurso, como eu já falei, carreiras policiais, carreira dos tribunais, carreiras administrativas, carreiras fiscais, normalmente o que cai é isso. Olha só, o tema, vamos dividir aqui em quatro temas. Primeiro tema, o tema, aplicação da lei penal. Então, é esse que nós vamos trabalhar hoje, vamos iniciar os trabalhos aqui e, se der tempo, vamos adiante. E quando você fala em aplicação da lei penal, estamos nos referindo do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal Brasileiro. Isso cai bastante em concurso. Depois, um segundo tema também relevante da parte geral, seria a chamada teoria do crime. Que belezinha, professor! E começa no artigo 13 e vai até o artigo 25. Teoria do crime, o conceito de crime, meu filho. O que é o crime? Ai, professor, o crime é horrível, o crime é terrível, o crime é horripilante, eu sei disso tudo. Mas, tecnicamente, hoje, podemos dizer que crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Calma que nós vamos aprender tudo isso daí, beleza? Bom, ainda da parte geral, nossa proposta aqui também é falar algo sobre a imputabilidade penal. Uau! Uau, professor, imputabilidade penal. Sim, meu filho, que vai do artigo 26 até o artigo 28. Vamos ver quem é imputável, quem é inimputável, quem é semi-imputável. Vamos ver o que a emoção e a paixão influem na imputabilidade penal, bem como álcool e drogas, beleza? Porque isso tudo interfere no discernimento da pessoa e também são objetos de perguntas em concursos públicos, beleza? E, por fim, da parte geral, o item 4, muito interessante, é o chamado concurso de pessoas, que é a pluralidade de pessoas envolvidas na prática do delito, coautores, partícipes, as chamadas circunstâncias incomunicáveis e comunicáveis entre os agentes, os casos de impunibilidade, a teoria monista do Código Penal brasileiro. Então, concurso de pessoas de 29 a 31. Eu costumo dizer, cara, que concurso público, se você domina da parte geral do artigo 1º até o artigo 31, é meio caminho andado, beleza? Logicamente que a parte geral tem mais coisas interessantes. Do artigo 32 e seguintes, nós vamos começar a trabalhar com penas, também é interessante. Mas penas não cai em todos os concursos. Normalmente, excepcionalmente, algum concurso de carreira dos tribunais pede pena, carreiras policiais dificilmente se pede pena, carreiras fiscais menos ainda, carreiras administrativas também não. Então, normalmente, do artigo 1º até o artigo 31, essa é nossa proposta, nesses nossos encontros aqui de básicas para concurso ou direito penal. Logicamente que, se a gente perceber que vai dar tempo, podemos avançar mais nas matérias, ok? Mas se você sedimentar esses conhecimentos para concurso, me dou por satisfeito e você pode ter certeza que você vai ter um resultado também satisfatório nos seus concursos, beleza? Então, estamos combinados? Quando se fala em direito penal básicas para concurso, vamos cuidar aqui nesses encontros do Código Penal Brasileiro. Lembrando que o Código Penal Brasileiro é subdividido em duas partes. A parte geral, que é uma parte conceitual, a parte especial, que é a parte relacionada aos crimes. Mas nós vamos iniciar sim, meu amigo, minha amiga e por que não dizer, meu amigo? Vamos começar agora com a parte geral, mais precisamente, aplicação da lei penal, beleza? Aqui, meu irmão, não precisa de slide nem de PPT. Aqui é a aula GLS. Meu Deus, professor, aula GLS sim! G de giz, L de lousa e S de saliva. Você recebeu aí, com certeza, o seu PDF, o seu material pedagógico. Você vai acompanhando por aí, mas absorva o que a gente passa aqui, porque de fato se demonstra, digamos assim, é uma coisa bacana e suficiente para você, inicialmente, trilhar o caminho do direito penal. Depois que você dominou esses assuntos básicos, aí sim é hora de você se aprofundar posteriormente. Mas eu sempre digo, cara, cuidado quando você aprofunda muito no direito, porque via de regra, esses concursos que nós preparamos, vocês, todos eles, eles dizem respeito a noções de direito. A não ser que seja algum concurso específico para carreira jurídica. Um concurso de magistratura, juiz de direito, ministério público, promotor de justiça, delegado de polícia, que agora, em alguns estados, se exige a habilitação da OAB, ok? Ou até mesmo um curso preparatório para demissão da OAB. Aí você aprofunda mais o direito. Mas, nos concursos aqui em linhas gerais, né, as básicas, o conhecimento básico se demonstra via de regra suficiente para você se dar bem, ok? Então, meus queridos, vamos lá. O professor Norberto vai apagar aqui esta lousa maravilhosa e vamos recomeçar o nosso estudo aqui do Código Penal Brasileiro. Muito bom, meus queridos. Professor Norberto voltando aqui aos estúdios. A gente está acostumado a ficar dando aula em casa, sentado na frente da tela. Vem para o estudo. O estúdio é outra pegada, é outra dinâmica. É só na movimentação, para cá, para lá. Então, vamos lá, cara. Olha aqui, ó. Vem comigo. Código Penal Brasileiro. Muito bom. Vamos abordar o quê? Vamos iniciar com a parte geral do Código Penal Brasileiro. E qual assunto, professor, nós vamos iniciar? Com o tema Aplicação da Lei Penal. Então, esse é o nosso grande tema de estudo de hoje, Aplicação da Lei Penal. E quando a gente fala em Aplicação da Lei Penal, não pode esquecer que vamos abordar aqui do artigo 1º até o artigo 12. Beleza? O que a gente costuma fazer, gente, para fazer com que você assimile isso melhor? A gente costuma fazer um roteiro de estudos, que nada mais é do que pegar o artigo 1º até o artigo 12 e transformar isso em tópicos. Então, às vezes, fica mais fácil para o aluno, ao invés de se prender no artigo de lei propriamente dito, ele se prende no tópico, ele se prende no tema. Porque normalmente o que cai na sua prova é o tema. E a partir do tema você chega no artigo. Não sei se estou me fazendo compreender bem, mas siga essa linha de raciocínio, essa metodologia que tem se demonstrado bacana para todos os concursos públicos. Então, a pegada é a seguinte, falou em aplicação da lei penal, vamos dividir isso aqui, cara, em tópicos a serem estudados. Beleza? Tópico número 1, vamos conversar alguma coisa sobre o princípio da legalidade do direito penal. Esse princípio da legalidade, na verdade, você encontra ele no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Aparece com outro nome aí, aparece com o nome de princípio da anterioridade. Mas você vai ver que no frigir dos ovos é a mesma coisa. Eu vou explicar isso para você. Bom, um segundo tópico aqui sobre a aplicação da lei penal seria o tema a lei penal no tempo. Então, isso também é importante saber, cai bastante em concurso. Eu vou explicar para você. A lei penal no tempo está prevista no artigo 2º do Código Penal Brasileiro. Depois disso, nós vamos conversar alguma coisa sobre leis excepcionais barra leis temporárias, que é um tipo próprio de lei que tem as suas características pertinentes, meu querido. Você vai ver, já já, leis excepcionais, leis temporárias, são espécies das chamadas leis extraordinárias. Oi, professor, é uma lei extraordinária, sim, porque é maravilhosa. E a lei extraordinária é diferente da lei ordinária. E nós vamos explicar tudo isso para vocês, ok? Muito bom. No próximo momento, no item 4, nós vamos falar alguma coisa sobre o tempo do crime. Meu Deus do céu, quer dizer que o crime tem tempo, é? Sim. Tempo do crime, é importante você não confundir tempo do crime com a lei penal no tempo. A única coisa que a lei penal no tempo e tempo do crime têm em comum é a palavra tempo, porque a partir daí a interpretação é outra. O tempo do crime você encontra aí, no artigo 4º do Código Penal Brasileiro. Muito bem. Por uma questão pedagógica, eu vou colocar aqui no item 5, no quinto tópico, o chamado lugar do crime. Ei, professor, eu me perdi, estava indo tão bem aqui na lei. Eu vi o artigo 1º, eu vi o artigo 2º, vi o artigo 3º, artigo 4º, mas lugar do crime, é, o lugar do crime está no artigo 6º, beleza? Então, eu pulei primeiro, artigos 1º, 2º, 3º, 4º, pulei o 5º, fui para o 6º, por uma questão pedagógica. Só para deixar juntinho aqui o tempo do crime e o lugar do crime, para que você não confunda um com o outro, beleza? Mas eu não vou deixar de abordar o artigo 5º, que virá agora no item número 6, que nós chamamos de princípio da territorialidade, princípio da territorialidade, que diz respeito à possibilidade do Brasil aplicar a sua lei penal dentro dos seus espaços, do espaço aéreo, do espaço terrestre e do espaço marítimo. Olha você nadando lá no mar territorial do Brasil e cometendo crimes. Não faça isso, meu filho, não faça isso, beleza? Mas a coisa não para por aí. Depois, no item número 7 aqui, nós vamos falar algo sobre o princípio da extraterritorialidade. Professor, o senhor está falando tanto em princípio. O que é o princípio? Tem a música do Raul Seixas. Eu sou o princípio. Estou mudando um pouco. O meio e o fim. Eu sou o início. O princípio. O meio e o fim. Ah, doido! Gente, princípio em direito não significa necessariamente a palavra início. Princípio em direito são conceitos tidos como verdades absolutas, inquestionáveis. Princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Tem um monte lá. Então, quando você ouvir a expressão princípio em direito, significa que é uma máxima da qual não cabe prova em sentido contrário. O princípio é uma verdade inquestionável, por assim dizer. Assim é interpretado no direito, beleza? Muito bem. Depois, no item número 8, nós vamos falar alguma coisa aqui sobre pena. Cumprida no estrangeiro, que pode cair também em concurso, sim. No item número 9, nós vamos falar sobre eficácia de sentença estrangeira. E hoje está muito na moda o que? O caso do jogador Robinho. Eficácia de sentença estrangeira. E aí, o jogador Robinho irá ou não cumprir pena no Brasil? Vamos discutir isso, por que não? Depois, no item número 10, nós vamos falar alguma coisa sobre contagem de prazos. Então, você precisa aprender a contar os prazos no direito penal, mas eu vou aproveitar aqui na nossa aula e ensinar você também a contar prazos no processo penal, beleza? Porque o Alphacom está em promoção. Você paga um e leva dois. Você está aqui aprendendo o prazo de direito penal, mas como estamos numa mega promoção, você já vai levar junto o prazo de processo penal. Vai aprender a contar esses dois prazos hoje ainda. E no item 11, nós vamos falar algo sobre o chamado princípio da especificidade. Também conhecido como princípio da especialidade, beleza? Meus queridos, olha que bacana, então. Falou pra você a aplicação da lei penal, que é o título primeiro do Código Penal brasileiro, parte geral. Falou em aplicação da lei penal. Na sua cabeça, esse tema tem que se subdividir em 11 subtemas. Que subtemas são esses? Aqui estão eles. Princípio da legalidade, tem que saber alguma coisa. A lei penal no tempo, leis excepcionais e temporárias, tempo do crime, lugar do crime, princípio da territorialidade, princípio da extraterritorialidade, pena cumprida no estrangeiro, eficácia de sentença estrangeira, contagem de prazos e princípio da especificidade. Logicamente, que quando o edital do concurso de vocês aparece lá, Código Penal brasileiro, parte geral, cara, todos esses tópicos são relevantes. Mas, em termos estatísticos, o que mais cai, professor, desses 11 tópicos que o senhor comentou? O que mais cai em concurso? Então, eu sou obrigado a dizer que princípio da legalidade cai bastante, a lei penal no tempo cai bastante, leis excepcionais e temporárias também caem, tempo do crime, lugar do crime, gente, esses são os principais tópicos. Não que os outros não caiam, mas esses cinco iniciais aqui tem uma ênfase maior em concurso público, tá bom? Então, vamos começar, depois que for exposto aqui, qual vai ser o nosso plano de estudo, vamos começar a abordar um a um esses tópicos? Então, vem comigo, dá uma printada na tela, printou a tela, printou a tela, que tela maravilhosa! Maravilhosa! Printou a tela, então vamos começar do início, vou apagar e vamos falar sobre o princípio da legalidade do direito penal. Com sua permissão, apagando a lousa maravilhosa. Ah, professor, o senhor está escrevendo bem, hein? O senhor está escrevendo bem. Muito bom. Vamos lá, gente. Mais uma vez, Código Penal Brasileiro, eu vou escrever isso aqui até você decorar, parte geral, aplicação da lei penal, item número 1, princípio da legalidade. Cara, vai ser o único princípio que eu vou escrever para vocês aqui na lousa, beleza? Então, vamos lá. O que diz, professor, o princípio da legalidade? Também conhecido como princípio da anterioridade da lei. Também conhecido como princípio da reserva legal. Também conhecido como princípio da taxatividade. Olha quantos nomes esse princípio tem. É tudo o mesmo princípio, mas apresenta vários sinônimos. Esse princípio da legalidade. Mas esse princípio da legalidade é do direito penal. Por que, professor? Existem outros princípios de legalidade? Existem. E eu vou dizer para vocês agora. Por enquanto, vamos saber qual é o princípio da legalidade do direito penal. É aquele que diz que não a crime sem lei anterior que o defina. Essa é a primeira parte do princípio da legalidade. Segunda parte. Nem pena sem prévia cominação legal. penal. Uau, professor! Que coisa bonita de meu Deus! É verdade. Princípio da legalidade do direito penal é isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Primeira parte. Nem pena sem prévia cominação legal. Segunda parte. Princípio da legalidade do direito penal. Também conhecido como princípio da anterioridade da lei. princípio da reserva legal ou princípio da taxa de atividade. Professor, por que o senhor diz que esse é o princípio da legalidade do direito penal? Porque existe o princípio da legalidade do direito civil. civil, aquele que diz que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade do direito civil. Existe o princípio da legalidade do direito administrativo. Aquele que diz que o servidor público, o funcionário público, no exercício da função, está obrigado a cumprir exatamente aquilo que a lei determina. Por exemplo, amanhã o indivíduo passa com o seu veículo num semáforo, farol, sinaleiro. O Brasil é curioso, né? Esses semáforos de trânsito, verde, amarelo, vermelho, cada estado tem uma denominação, cada região. Semáforo, farol, sinaleiro, o diabo que seja. Então tá lá, no sinal vermelho, e você passa com o carro. Pô, não pode, tá no sinal vermelho. E o agente de trânsito está olhando você ali, puxa o talão e está autuando você. Gente, o agente de trânsito, ele não multa. Quem multa é a instituição. O agente, ele autua. Tá lá autuando você. Aí você vê pelo retrovisor e fala, meu Deus do céu, o guarda tá me multando. Você volta correndo, você pede, por favor, policial, você está me multando, é isso? Aí o policial diz, não, eu estou desenhando. Desenhando uma árvore, desenhando os pássaros. Tô aqui com o talão de multa, desenhando. É lógico que eu estou multando você, seu infrator da lei. Não faça isso, policial. Quebra o meu galho, filho. Quebra o galho, quebra. Aí o policial diz, não, eu não puedo. Não pode, gente. Por quê? Porque se o Código de Trânsito Brasileiro diz que ultrapassar o semáforo na cor vermelha é uma infração de trânsito, o servidor público, ele é obrigado a cumprir exatamente o que a lei diz. Ou seja, lavrar uma autuação. Então, ele não tem poder discricionário de deixar de lavrar a autuação. Porque o princípio da legalidade do direito administrativo vincula o servidor a cumprir exatamente aquilo que a lei ordena, que a lei comanda, que a lei disciplina. Beleza? Então, meus queridos, estamos conversados. Existem três princípios de legalidade no direito. A saber, o que nos interessam? Princípio da legalidade do direito penal, que é esse aqui. Não há crime sem lei anterior que defina. Nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade do direito civil, o qual estabelece que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E o princípio da legalidade do direito administrativo, que vincula o servidor público a cumprir exatamente aquilo que a lei disciplina, aquilo que a lei ordena. Beleza? Deixa o professor Norberto dar um gole de água. Vai tomar um gole de água. Porque está falando mais do que a nega do leite, com todo respeito a essa senhora que cuida do leite. Então, vem comigo aqui, cara. Vamos entender isso aqui, então. Gente, o princípio da legalidade do direito penal, o princípio da anterioridade da lei, já falamos. Ele está previsto no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. E você sabe que esse princípio é tão bom, mas tão bom, que ele foi transcrito na nossa Constituição Federal. Você encontra o mesmo princípio com os mesmos dizeres aqui, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. Podemos até dizer que esse princípio da legalidade é um dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Beleza? E o que ele nos esclarece? Gente, muito simples. Olha a primeira parte dele aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Gente, a interpretação é lógica. Para um fato ser considerado como criminoso, para um fato ser considerado como típico, previsto em lei como crime, é assim que a gente diz, o fato é típico, a conduta humana apresenta uma tipicidade, tipo penal, né? Essa é a expressão que se adota. Para que o fato seja crime, tem que ter uma lei anterior dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque se a lei não diz nada em termos de crime, pode fazer, né? Porque para ser crime tem que ter uma lei anterior dizendo que você pode ou não pode fazer. Não há crime sem lei anterior que o defina. E o costume dá, nesse exemplo, com todo o respeito, por favor, com todo o respeito possível, a gente só cita esses casos aqui para fixar na memória do aluno um episódio ocorrido aqui no centro de São Paulo. Faz muitos anos atrás, era uma vez um ônibus cheio de pessoas, lotado. Uma moça sentada na cadeira, próxima do banco, próxima da janela, cochilando, dormindo, zizi, zizi, zizi. E um cidadão, um mequetrefe em pé. E não se sabe como, o ônibus lotado, esse cara conseguiu, olha o absurdo, ele conseguiu ejacular no pescoço dessa moça. Trau! A moça tomou um susto e acordou. Meteu a mão aqui e falou, mas o que que é isso? O que que é isso, meu Deus do céu? Logicamente que o povo agarrou o cara, deu-lhe um supapo, chamaram a polícia, levaram perante a autoridade policial, distrito policial, e o delegado disse, bonito, hein? Ejaculando no pescoço alheio, hein? Você está preso pelo crime de... Pá! Ponto de interrogação. Qual o crime? Obviamente que foi uma conduta asquerosa, uma conduta antijurídica, uma conduta reprovável, mas qual seria esse crime? Num primeiro momento se pensou, crime de estupro, estupro, crime considerado hediondo, constranger alguém com emprego de violência, grave ameaça, a manter uma conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso da conjunção carnal? Será que chegaria a tanto a um crime de estupro? Ou será que seria um crime de ato obsceno? Puxa, mas o ato obsceno é muito pouco perante o que esse cara fez, né? Esse ato de ejaculação no pescoço da pessoa. Eu não acompanhei o final desse caso, né? Mesmo porque eu não sou vovoqueiro. Não fico lá... Eu não sei. Mas, logicamente, que na época alguma tipificação foi adotada em face do caso concreto. Talvez não a melhor possível. Mas uma coisa é certa. Depois desse episódio, surgiu o crime de importunação sexual. Opa! Aí sim! Agora está previsto como lei esse tipo de comportamento como sendo crime. Agora está claro. Agora está tipificado. Agora sim está ali previsto em lei como sendo crime esse tipo de atitude. Então, aí está a importância, gente, desse princípio. Primeira parte. Não há crime sem lei anterior que o defina. As pessoas têm que saber efetivamente aquilo que é o que é o crime. Por isso que se chama princípio da reserva legal. Reserva no sentido de se delimitar a conduta que passou a ser considerada como criminosa. E com isso, não permitir uma interpretação além daquilo que a lei prevê para incriminar alguém. Uma interpretação extensiva. Não é isso que nós queremos. Não é isso o que a sociedade quer. A democracia, propriamente dita, o Estado Democrático de Direito, exige que condutas criminosas sejam delimitadas, próprias, específicas. Beleza? Então, meus queridos, sobre o princípio da legalidade de primeira parte, eu acho que está bem claro aqui. Que não há crime sem lei anterior que o defina. E a segunda parte também é interessante. Nem pena sem prévia cominação legal. O que significa isso? Significa que dizer que todo crime tem que ter expressamente previsto a quantificação da pena. A pena mínima e a pena máxima. Não pode a pena ficar ao livre arbítrio do magistrado. A pena mínima aplica quanto ele quer de pena. Não, existem parâmetros a serem seguidos. Por exemplo, no homicídio simples, artigo 121 caput, a pena vai de 6 a 20 anos de reclusão. No homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, a pena mínima começa em 12 e vai até 30 anos de reclusão. Quando o Código Penal, quando a legislação penal apresenta para você o mínimo e o máximo de pena, é isso que nós chamamos de pena em abstrato. Pena em abstrato é aquela que a lei prevê em termos de valores mínimos e máximos que podem ser aplicados. Pena em concreto é aquela que o juiz aplica efetivamente ao caso subjúdice, o caso em análise. Então, cara, no homicídio simples, que vai de 6 a 20 de reclusão, esses são os parâmetros. A partir daí, o juiz pode aplicar, conforme as circunstâncias atenuantes, conforme as circunstâncias agravantes, a pena dentro desses parâmetros. Ele pode aplicar 8, 10, 12, 14, 16. Essa aplicação da pena pelo juiz, entre os parâmetros mínimo e máximo, levando em conta as circunstâncias atenuantes e agravantes, é o que nós chamamos de dosimetria da pena. A dosagem da pena em concreto, diante da pena em abstrato, que apresenta a norma penal. Beleza, meus queridos? Então é isso. Nem pena sem prévia cominação legal. Meus amigos, interessante que você saiba também essa expressão em latim. Não podemos esquecer que o direito surgiu lá em Roma, num primeiro momento. Então, em latim, às vezes cai isso em concurso. E em latim, o princípio da legalidade é escrito assim. Nulum, crimen, nula, se escreve poena, sine, se escreve praévia, legis, escripta. Porque a lei tem que ser escrita. Nulum, crimen, nula, pena. Sine, previa, legis, escripta. Chegue hoje, na hora do almoço, pra sua mãe e diga, Mama! Mama! Listen me! Oh, meu Deus, o professor fala o inglês? Mama! Mother! Mother! Listen me! Ouça-me, mamãe! Vou declarar um poema agora. Nulum, crimen, nula, pena. Sine, previa, legis, escripta. A sua mãe vai dizer, meu Deus do céu, esse básico pra concurso é bom mesmo. O menino tá até falando idiomas, tá falando línguas. Sim, você está falando em latim. Gente, não tem mais o que explorar esse artigo primeiro em qualquer concurso que ele caia pra você, seja carreira policial, fiscal, administrativa, dos tribunais. Essas informações. Saber que o princípio da legalidade do direito penal, do direito penal é esse, diferente do princípio da legalidade do direito civil e do direito administrativo. Saber que o princípio da legalidade do direito penal está previsto no artigo primeiro do Código Penal, mas você também encontra ele no artigo quinto, inciso 39 da Constituição Federal. Saber que esse princípio da legalidade pode se apresentar com os nomes de princípio da anterioridade da lei, ou princípio da reserva legal e princípio da taxatividade. Saber esse princípio em latim e fundamentalmente interpretar esse princípio, no sentido de que não há crime sem lei anterior que o defina. Também não há pena sem prévia cominação legal. Beleza? Irmão, você nunca mais vai ver um artigo primeiro desse do Código Penal, exposto com tanta sobriedade, humildade. Me desculpe. Lógico que você vai ver por aí outras interpretações, mas estão melhores até do que a minha, mas com certeza essa pra concurso matou a pau. Nunca mais precise estudar o artigo primeiro do Código Penal brasileiro. Beleza? Muito bom! E agora você vai me acompanhar aqui para o lado de cada lousa, porque agora, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar aqui no item número 2, do nosso roteiro, que nós falamos da aplicação da lei penal, o item número 2, vamos falar algo sobre a lei penal no tempo. A lei penal no tempo. Gente, essa lei penal no tempo, você encontra ela no artigo segundo do Código Penal brasileiro. Beleza? E ela é muito interessante, cara, muito. Tem uma colocação, eu sempre digo isso em minhas aulas, e que às vezes eu fico assim, puto, cara, quando eu vejo professor de direito falando isso, né? Ai, meu Deus! O homem, o homem, homem na acepção genérica da palavra, todos, né? O homem, ele é escravo da lei. Meu Deus do céu! Parece que a lei está lá com o chicote na mão e xibaba! Xibaba! O homem! Cara, o homem não é escravo da lei. Tanto assim que a lei se modifica a todo instante. Eu costumo dizer que o que ontem foi crime, talvez hoje não o seja. Mas o que hoje não é crime, talvez amanhã possa ser considerado como tal. A lei se modifica. E se modifica justamente para quê? Para satisfazer as necessidades de uma sociedade. E a partir do momento que a lei se modifica para atender esse desejo da sociedade, o homem não é escravo da lei. Pelo contrário, a lei é que precisa ser escrava do homem, porque ela tem que satisfazer nossas necessidades e não o inverso. E isso, cara, é muito curioso quando eu particularmente cuido desse tema em razão da minha idade. Porque quando eu entrei na polícia, cara, que eu fui fazer policiamento de rua, isso no ano de 1989, veja quanta coisa mudou. Em 1989, um porte legal de arma de fogo era mera contravenção penal, menos que um crime. E hoje, um porte legal de arma de fogo, além de ser crime, dependendo das circunstâncias, pode até ser um crime hediondo, se for um porte de fogo de arma de uso proibido, por exemplo. Na minha época, havia o crime de adultério, que gerava, inclusive, prisão em flagrante do adúltero. Hoje, adultério não é mais crime. Olha que coisa. Então, cara, o direito vai mudando com o passar do tempo. É bem aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Bom, vamos então, agora, interpretar isso nos termos da lei? Vamos lá. Usando sempre um pouco de terminologia de concurso público. Então, como nós já falamos, dentro do nosso universo, da nossa sociedade, a todo momento surgem leis. Leis que são mais benéficas para o acusado, leis que são mais graves para o acusado. As leis se modificam constantemente. Sempre que surge uma lei mais benéfica, nós chamamos ela de lex mitior, que é uma lei melhor. Beleza? Expressão em latim. Sempre que surge uma lei mais gravosa, para o acusado, nós chamamos elas de lex gravior. é uma lei mais grave. Então, ora, a lei que surge é melhor, ora, a lei que surge é mais grave em relação ao crime praticado pelo acusado. Beleza. Quando a gente fala em lei melhor, essa lei nova, ela pode apresentar duas situações. Ou a lei nova, ela gerou uma abolicio criminis, se escreve abolicio, mas se pronuncia abolicio, porque palavras em latim, terminadas em ditongo, antecedidas de T, o T se pronuncia C. E o que é uma abolicio criminis? O fato não é mais considerado como criminoso. É um tipo de lex mitior. Mas, eventualmente, o fato pode continuar a ser criminoso, mas se resolveu diminuir a pena. Também é uma lei melhor. Nesse caso, é uma lei que gera diminuição de pena. Então, a lei nova pode apresentar essas duas características. Ou a lei nova mais favorável ao acusado. Ou ela criou uma situação de abolicio criminis, que o fato não é crime, ou o fato continua sendo crime, mas a pena diminuiu. Pode acontecer isso. Então, quando ocorre, gente, essa figura de uma lei melhor que entrou em vigor, essa lei que entra em vigor, necessariamente, ela vai retroagir ao passado. Ela volta ao passado para beneficiar a pessoa do acusado. Ela retroage toda a lei nova mais benéfica, seja abolicio criminis, seja caso de diminuição de pena, ela volta ao passado, produz efeitos ao passado. Ela retroage em melios para melhorar a vida da pessoa. E se ela produz efeitos ao passado, em direito se diz que ela produz efeitos ex-tunque para trás. nossa, professor, eu tenho que aprender latim deste jeito. Olha, em concurso, dependendo de qual concurso, já vimos essas expressões caírem à exaustão. Então, é bom saber para não se surpreender na hora da prova. Lexmitcher retroage em melios produzindo os efeitos ex-tunque para trás. Professor, e vai retroagir até quando? Podemos dizer aqui no linguajar coloquial, vai retroagir até o talo. Ha, ha! E o que significa isso, gente? Que essa lei nova, ela vai atingir inclusive uma sentença transitada em julgado. ou se você quiser a chamada sentença irrecorrível é a mesma coisa. Então, sempre que surge uma lei melhor, ela retroage ao passado, ela retroage em melios, produz efeitos ex-tunque, ela desconstitui a sentença transitada em julgado, ela faz cessar os efeitos penais. E o que significa fazer cessar os efeitos penais? Se você estava encarcerado, cumprindo pena privativa de liberdade, você é posto em liberdade. Se você perdeu a sua primariedade, em razão da sentença transitada em julgado, e aconteceu uma bolície ou crímenes, você vai retornar ao status de réu primário. Faz cessar todos os efeitos penais, inclusive atingindo a sentença transitada em julgado. Mas não faz cessar os efeitos civis. Opa! Então significa que se você em razão de um crime foi condenado, cumpriu a pena, perdeu a primariedade e teve que, por exemplo, indenizar a vítima, se surgiu uma lei melhor, ponho você em liberdade, volta ao status de réu primário, não perde a primariedade, porque a lei retroagiu e desconstituiu a sentença irrecorrível. Mas não tem como indenizar você do valor que você eventualmente tenha pago a título de uma indenização civil para a vítima. Por isso que a gente fala que Alex Mitchell retroage em Mélios, desconstitui a sentença transitada em julgado, faça cessar os efeitos penais, mas não atinge os efeitos civis. Beleza, meu querido. Então, imagine bem aquela situação. Vamos supor que você há tempos atrás praticou o crime de adultério. Cara, e esse crime de adultério era um crime escroto, porque você tinha que ser casado, homem ou mulher, pular a cerca, ter uma relação extraconjugal, tinha que haver na época conjunção carnal, o adultério não era por meio de beijinho só, tic, 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 irmão, o tchaca, tchaca, nabu, tchaca. Então, se você teve uma conjunção carnal, uma relação sexual extra à sociedade conjugal, isso era o crime de adultério. E se eu te falar, cara, olha, de cabeça, que eu me lembro, nos anos de 89, 90, pelo menos, que eu me recordo, eu prendi três pessoas por adultério. A vítima ligava, o marido ligava, minha mulher está me traindo com o meu vizinho, peguei eles no fragrante aqui na cama, a polícia tinha que atender, e a polícia chegava lá e algemava os adúlteros, peladões, delegacia de polícia, olha que doideira, hoje nem se cogita algo dessa natureza, né, porque houve uma abolição criminis, tá bom? Muito bom, meus queridos, agora vamos falar da lei mais grave, eu vou abaixar um pouco aqui, porque eu escrevi muito em cima, vou escrever aqui embaixo, Lex Gravior, eita, professor, então é uma lei mais grave? É, deixa eu olhar aqui a minha goela, porque está gastando a saliva do velho, velho, não pode dar muita aula, engraxando o gogó, meu filho, me perdoe, me perdoe, mas tem que tomar uma água, porque está demais, bom, e quando surge, professor, uma lei mais grave? Gente, e o normal, hoje em dia, pode perceber, é isso, né, surgem tipos penais novos, novos crimes, ou aumenta-se a pena de um crime já existente, então sempre que surgir uma lei mais grave, vou colocar aqui, tipo penal novo, significa, ó, agora isso é crime, beleza? Ou então, já havia o tipo penal, só que a lei agora aumentou a pena, ou caso de aumento de pena, aliás, isso aconteceu recentemente, agora, com o pacote anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, o pacote anticrime, ele aumentou a pena do crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, crime praticado para o funcionário público, quando o servidor público exige a vantagem devida, desde 23 de janeiro de 2020, a pena desse crime passou para 2 a 12 anos de reclusão, então sempre que surgir uma lei penal mais grave, Lex Gravior, gente, a Lex Gravior não produz efeitos ex-tunc, ela não pode voltar para trás, aliás, para concluirmos o que eu acabei de falar, quando a lei melhor volta ao passado para beneficiar a pessoa do acusado, isso tem um nome, chamamos isso de, olha que bacana, é o chamado princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, agora, quando surge uma lei mais grave, ou criando um tipo penal novo, ou aumentando a pena de um crime já existente, isso não produz efeitos ex-tunc, a lei mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o acusado, e se ela não produz efeitos ex-tunc, ela só produz o chamado efeito ex-nunc, a partir de agora para o futuro, beleza? ex-nunc é para frente, ex-tunc é para trás, lei grave, lei mais grave, lex gravior, não pode retroagir em péjus, em prejuízo da pessoa do acusado, a lex mitior, retroage em melios, a lex gravior, não retroage em péjus, beleza? Nossa, você está arrepiando no latim hoje, ok? Não pode voltar ao passado para prejudicar, e isso acarreta um fenômeno jurídico, já que a lei mais grave não pode voltar para prejudicar, é isso que nós chamamos também de princípio da, muda o nome, irretroatividade da lei penal mais gravosa, então nós temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, e temos o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, beleza? gente, eu vou pegar um exemplo aqui, nosso intuito, pelo amor de Deus, cara, nunca é denegrir ninguém, eu não estou aqui para fazer isso, juízo de valor, nada, mas é um exemplo que a gente dá sempre para ajudar o aluno a memorizar o caso, beleza? então vou pegar como exemplo o caso daquela moça que é que é está sempre na mídia isso daí, é de conhecimento geral que foi assassinada no início da década de 90 e que causou uma repercussão nacional, estou me referindo ao caso daquela ex-atriz Daniela Pérez, beleza? se eu não me engano as datas exatas eu não sei mas foi no início dos anos 90 meados que essa moça foi assassinada meu Deus do céu inclusive por um outro ator de televisão e sua namorada na época houve o assassinato de Daniela Pérez e o crime na época era esse artigo 121 do código penal homicídio parágrafo segundo o chamado homicídio qualificado beleza? um homicídio grave não resta dúvidas todo homicídio é grave mas o qualificado a pena é maior ainda muito bom aí o que aconteceu a mãe dessa moça conhecida autora de novelas a Glória Pérez com a ajuda da emissora na qual trabalhava fizeram uma coleta de assinaturas no Brasil inteiro para que? para considerar esse crime homicídio qualificado que era que era crime do código penal brasileiro eles fizeram uma coleta de assinaturas e isso tem nome isso se chama iniciativa popular com proposta de que o congresso nacional modificasse a lei e o homicídio qualificado passasse a ser crime considerado hediondo e conseguiram conseguiram isso no ano de salvo engano 1994 beleza a partir daqui o homicídio qualificado passou a ser crime hediondo beleza muito bom uma lei mais grave por assim dizer a pergunta que não quer calar os assassinos de Daniela Pérez afinal de contas quando foram julgados e isso se deu posteriormente foram julgados por o que? por homicídio qualificado ou por crime hediondo horas com base naquilo que você aprendeu aqui agora a lei mais grave não pode retroagir para prejudicar o acusado então foram eles condenados com base no tipo penal previsto no código penal brasileiro e não na lei dos crimes hediondos porque essa lei é mais grave não pode retroagir a época dos fatos e sempre que isso acontece guarde aí meu filho guarde essa informação que é importante sempre que isso acontece quando você é obrigado a aplicar a lei anterior porque é uma lei mais benéfica damos a isso o nome de vou escrever aqui princípio da extra atividade da lei penal penal princípio da extratividade da lei penal sou obrigado a aplicar a lei anterior que era mais benéfica porque a lei atual ela é mais grave não pode retroagir para prejudicar beleza gente olha com base nisso no artigo segundo do código penal brasileiro a lei penal no tempo eu acho que nós esgotamos isso aí para fins de concurso só faltam dois detalhes que eu vou te passar agora na sequência mas em síntese o que você tem que saber é isso sempre que surge uma lei melhor Lex Mitter essa lei melhor pode gerar abolicio criminis o fato não é mais criminoso ou continua sendo criminoso mas a pena diminui sempre que a lei mais benéfica entre em vigor volta ao passado para beneficiar ao acusado retroage em mélios produz efeitos extunt desconstitui a sentença transitada em julgado faz cessar os efeitos penais mas não atinge os efeitos civis nome disso princípio da retroatividade da lei penal mais benigna sempre que surge uma lei penal nova mais grave lex graver e isso acontece ou porque se criou um tipo penal novo ou porque o tipo penal já existia mas teve a pena aumentada essa lei mais grave não pode retroagir ao passado não produz efeitos extunque ela não retroage em péjus ela só produz efeitos extunque e damos a isso o nome de princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e quando surge uma lei mais grave e você é obrigado a aplicar a lei anterior que era mais benéfica em relação ao acusado damos ao nome disso de princípio da extratividade da lei penal penal uau uau professor agora sim estou dominando o artigo segundo do código penal brasileiro eu só quero agregar mais duas informações para vocês professor eu tenho visto esse concurso hein e se tratar-se de crimes permanentes e se tratar de crimes continuados então vamos lá vou explicar para você já a diferença entre esses dois crimes deixa eu só tomar mais um gole de água eita está com sede hein estou falando da sede mesmo mas pode perceber que eu não encho a pança d'água é um golinho igual um passarinho igual um little bird então vamos lá cara ó gente crimes permanentes e crimes continuados o que são esses crimes então eu preciso falar para você rapidamente sobre uma classificação de crimes que é um tema que nós iremos falar adiante né na parte de da teoria do crime aproveitando cara se você está assimilando bem o que eu estou falando né então você dá uma curtida sempre nas aulas aí porque é por meio disso que a gente volta a gente volta meu filho volta para continuar ministrando essas aulas espero que eu esteja ensinando de maneira clara satisfatória para vocês eu peço desculpas a alunos do Alphacom que já são veteranos em concurso ah isso tudo eu sei isso aí é é básico pois é mas a aula aqui é básicas não é isso então a finalidade da nossa aula é justamente atingir aquele público que está tendo um primeiro contato com o direito e mesmo você que já é estudante do direito gente só aqui só vem a corroborar a sentimentar conhecimento beleza então não faça como sabe que um grande problema do concurseiro que leva a pau em concurso sabe qual que é ele não calça as sandálias da humildade eu sei porque eu passei por esse processo também cara também passei depois que eu fiz o ano de cursinho vinha o professor falar as coisas ah isso aí até que vai levando na cabeça leva na cabeça até que você aprende cara aprende a filosofar e vai chegar aquela máxima e dizer só sei que nada sei para concurseiro é duro falar isso só sei que nada sei não não é bem isso mas a gente é adepto daquela filosofia de que água mole pedra dura tanto bate até que freibes até que cura beleza então eu vou explicar para vocês aqui rapidamente como figura ou como funciona a lei penal no tempo quando a gente cuida de crimes permanentes e crimes continuados bom classificação de crimes tem crimes que são classificados como instantâneos são crimes que acontecem na hora no momento um homicídio matou o cara está consumado o crime um crime instantâneo um crime de furto um crime de roubo um crime de estupro são crimes que se consumam com o ato em si no momento agora tem crimes que não tem crimes que se perpetuam no tempo e no espaço o crime não para por assim dizer e que tipo de crime são esses são esses classificados como permanentes e crimes continuados o crime permanência ele não cessa enquanto não parar a permanência o crime continuado ele não para enquanto não cessar a continuidade delitiva é como se o crime se perpetuasse no tempo e no espaço exemplo de crime permanente o clássico extorsão mediante sequestro enquanto a vítima está em cativeiro e o criminoso está lá aguardando o pagamento do resgate o crime está acontecendo isso é um crime permanente os crimes continuados são aqueles crimes praticados de forma delitiva da mesma natureza de forma sequencial então vamos imaginar que um cara pega uma motocicleta para praticar roubos então ele sai de casa 11 horas da noite às 11h15 ele praticou um assalto às 11h40 ele praticou outro o pessoal não perde tempo é assim às 11h40 praticou outro assalto à meia-noite 20 um outro assalto à meia-noite 50 quando foi praticar o quarto assalto ele foi preso então na verdade isso são crimes continuados em verdade vos digo o entendimento é que houve um crime só se o crime é da mesma natureza e praticado de forma sequencial de uma continuidade delitiva é um crime só um crime de roubo com a pena gravada bom isso é uma outra história então só quero dizer para você a diferença entre um crime instantâneo que se consuma na hora de um crime permanente e um crime continuado enquanto não cessar a permanência enquanto não cessar a continuidade delitiva o crime está acontecendo beleza essa é a interpretação então imagine você que um crime permanente está acontecendo um crime em continuidade delitiva está acontecendo e durante a permanência ou durante a continuidade delitiva entre em vigor uma nova lei a lei mais grave entra em vigor antes de cessar a permanência antes de cessar a continuidade delitiva e a pergunta que não quer calar é e aí aplica-se a lei penal mais grave em face desses dois casos e a resposta é sim se a lei mais grave entrou em vigor antes de cessar a permanência ou antes de cessar a continuidade delitiva o sujeito ativo vai responder na pena da lei mais grave não foi no caso a lei mais grave que retroagiu para prejudicar o sujeito ativo mas foi o sujeito ativo que em razão da permanência da não cessação da permanência e da não cessação da continuidade delitiva foi o sujeito ativo que alcançou por assim dizer a vigência da nova lei mais grave por isso que nesses casos casos de crimes permanentes casos de crimes continuados quando entra em vigor uma lei mais grave anterior a cessação da permanência ou anterior a cessação da continuidade delitiva será aplicada essa lei mais grave em face dos casos concretos beleza meus queridos muito bem espero ter me feito compreender e por último para a gente mudar aqui do artigo segundo para o próximo quero dizer o seguinte professor essa lei penal do tempo princípio de retroatividade de lei mais benigna etc e tal aplica-se para todas as leis todas as leis eu diria que não aplica-se apenas para as chamadas leis ordinárias eia gente e o que é uma lei ordinária é a lei que tem sua origem na casa das leis e a casa das leis você sabe é o nosso maravilhoso congresso nacional então isso é uma lei ordinária princípio de irretroatividade de lei mais gravosa retroatividade de lei mais benigna só vai ser aplicado para leis ordinárias eu quero que você guarde isso por enquanto porque já já eu vou falar para vocês sobre as leis extraordinárias beleza professor meu Deus do céu então quer dizer que esses princípios pelo que o senhor me disse aplicam-se às leis ordinárias sim a todas as leis ordinárias não ah não ah não assim vou ficar doido Jojo explica isso melhor aplica ou não aplica para a lei ordinária esse princípio de irretroatividade de lei mais grave gente aplica mas não é para toda lei ordinária porque eu vou te dar um exemplo aqui de uma lei ordinária que não se aplica qual leis de direito processual penal eita miséria professor então para a lei de direito processual penal não se aplica princípio de retroatividade é princípio de irretroatividade de lei penal mais grave gente não se aplica e eu vou te dizer o porquê um motivo muito simples não existe lei processual penal melhor não existe lei processual penal mais grave não existe porque lei processual penal não cria tipo penal novo lei processual penal não aumenta a pena de crime já existente lei processual penal não gera abolício crimes e lei processual penal não tem caso de diminuição de pena lei processual penal só cuida do rito da investigação lei processual penal só cuida do rito do processo quer dizer muda a forma de apurar tão somente isso e por esse motivo é que se diz que não tem lei processual penal mais grave ou mais branda a regra relacionada a aplicação de lei processual penal é clara a regra é clara entrou em vigor uma lei processual penal nova aproveita tudo que foi feito na vigência da lei processual penal anterior e a partir da lei processual nova muda o rito do julgamento começa a julgar começa a apurar de forma diferente aproveitando-se tudo aquilo que foi feito na vigência da lei processual penal anterior beleza então não há que se falar que cuidado com essa pergunta em prova entrou em vigor uma lei processual penal vai retroagir a lei processual penal não cara lei processual penal não retroage para beneficiar e também não irretroage para prejudicar porque pela última vez eu vou dizer para você lei processual penal não gera abolicio criminis não gera diminuição de pena não gera tipo penal novo não gera agravamento de pena só muda o rito da apuração tá bom então não esqueça disso que não há que se falar em princípio de retroatividade ou irretroatividade para lei processual penal apesar dessa lei ser considerada ordinária beleza só se aplica princípio de irretroatividade ou de retroatividade de lei penal para leis ordinárias de natureza penal certo muito bem a professor deixa o professor ir tomando a sua água aqui para não desidratar ah professor tenho uma dúvida então veja que interessante eu mesmo faço a pergunta e respondo para vocês e se a lei professor que entrar em vigor agora foi uma lei do tipo híbrida eita mas o que que é isso gente ó vou escrever aqui lei híbrida meu Deus do céu professor da onde o senhor tirou isso gente não fui eu que tirei isso já existe lei híbrida é aquela que tem uma parte dela matéria de processo penal e a outra parte dela matéria de direito penal e nós estamos cheios de lei híbrida no Brasil a lei de drogas é uma lei híbrida porque o começo dela cuida de crime e a parte final dela cuida do julgamento da investigação criminal com relação a drogas a lei Maria da Penha é uma lei processual penal quase que na íntegra dizendo respeito à investigação policial ao julgamento dos crimes de violência doméstica mas é uma lei que traz lá um crime um tipo penal descumprimento de medida protetiva a lei de interceptação telefônica é outra e é essa a que eu quero utilizar aqui como exemplo lei de interceptação telefônica sempre trouxe ali as formas de interceptar que é uma produção de prova é uma lei processual e no finzinho dessa lei tinha um artigo que disciplinava só como sendo o crime a realização de interceptação telefônica de telemática em desconformidade do que a lei preconizava beleza agora você veja no ano de 2020 entrou em vigor o pacote anticrime que trouxe um novo tipo penal a interceptação acústica sonora captação de imagens filho agora essa lei de interceptação telefônica trouxe essa novidade no ano de 2020 inclusive dizendo que captação acústica sonora de imagens se for realizada em desconformidade dessa lei isso passou a ser crime isso no ano de 2020 então em relação a esse tipo penal novo vai se aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa em relação a parte do direito penal dessa lei em relação a parte do direito processual penal dessa lei entrou em vigência ela é imediata aproveita-se tudo que foi feito na vigência da lei anterior e a partir da lei nova agora muda o rito da investigação mas naquilo que diz respeito ao tipo penal novo inserido na lei de interceptação telefônica que é uma lei híbrida e que agora diz respeito agora não desde o ano de 2020 dizia respeito a captação de sinais acústicos sonoros e imagens esse tipo penal novo não pode retroagir para prejudicar começou a produzir efeitos somente a partir do dia 23 de janeiro de 2020 logo produzindo efeitos ex nunca para o futuro então isso em relação a leis híbridas leis que contém matéria de direito penal e direito processual penal em relação a parte de processo penal segue o barco que nós explicamos aqui em relação a parte de direito penal dessa lei você vai aplicar princípios de retroatividade ou de retroatividade conforme o caso beleza muito bom então estamos caminhando básicas para policiais estamos naquela caminhada descontraída já vimos o artigo primeiro já vimos o artigo segundo e agora vamos cuidar das leis excepcionais e temporárias e eu vou apagar este lado de cá da nossa lousa maravilhosa vamos ser honestos está uma lousa bonita olha olha que lousa eu me emociono quando eu vejo isso lágrimas saltam dos meus olhos como eu vejo uma lousa tão pedagógica tão bem elaborada como esta então vamos lá meus queridos avante é professor vou confessar ontem à noite eu comi um jabá rapaz um jabá com uma abóbora que o meu amigo lá fez pô bom hein mas mano salgado eu gosto salgado hoje tem que tomar água não pense você que é cachaça porque professor Norberto não bebe mais nem menos a mesma quantidade de sempre lembrando que eu sou uma pessoa e doça e doça então vamos lá cara vamos cuidar aqui do item número 3 vamos chamar aqui de leis excepcionais barra leis temporárias vamos ver como funciona a interpretação do direito penal em relação às chamadas leis excepcionais leis temporárias gente lei excepcional e lei temporária elas são espécies espécies do que professor das chamadas leis extraordinárias uau professor uau leis extraordinárias e que bicho é esse cara como você viu as leis via de regra são ordinárias ordinárias no sentido de leis criadas dentro de uma ordem e a ordem constitucional manda que essas leis sejam criadas pelo congresso nacional por isso leis ordinárias nascem onde deveriam nascer na casa das leis mas e lá você acompanha isso pela mídia são leis discutidas então sai da câmara dos deputados vai para o senado aí recebe emendas volta para a câmara dos deputados segue para a sanção ou veto do presidente da república retorna então você percebe que são leis que demoram efetivamente para serem criadas porque é da essência delas agora aqui leis extraordinárias são leis emergenciais não dá tempo de ficar discutindo no congresso nacional tem que entrar em vigor agora e quando eu digo agora é não não porque se não entrar em vigor agora a vaca vai para o brejo meu irmão beleza então a diferença entre uma lei ordinária e uma lei extraordinária tem a ver com a sua origem de onde ela foi emanada tem a ver com o grau de urgência para sua entrada em vigência então isso são leis extraordinárias e as leis extraordinárias se subdividem em duas categorias leis excepcionais é um tipo de lei extraordinária se a lei excepcional e a lei temporária é espécie da lei extraordinária é como se a lei extraordinária fosse o gênero do qual leis temporárias e excepcionais são espécies gente como o próprio nome sugere a lei excepcional e a lei temporária não é uma lei que veio para ficar porque justamente é uma lei emergencial é uma lei que tem que produzir os seus efeitos ou o seu prazo de vigência enquanto a excepcionalidade está presente enquanto o estado emergencial da situação exige é uma lei que não foi criada com caráter definitivo mas com caráter provisório por isso o nome leis excepcionais e leis temporárias a diferença entre uma lei temporária e uma lei excepcional tem a ver notadamente com o seu prazo de validade normalmente uma lei excepcional quando entra em vigor ela precisa ser revogada por uma outra lei excepcional tem que entrar em vigor uma outra lei dizendo não se aplica mais a lei tal por exemplo a lei temporária já não a lei temporária via de regra ela já vem com prazo de validade na própria lei esta lei entra em vigor no dia tal e vale até o dia tal é uma lei que já tem ali o seu prazo de validade estipulado no próprio corpo da lei a gente costuma dizer que a lei temporária é uma lei que se auto revoga exemplo de lei temporária no Brasil mais recente a lei da copa do mundo que autorizou a venda de bebida alcoólica no estádio e é justamente aí que a desgraça acontece vai lá pra torcer meu filho não é lá pra encher a cara de cachaça e depois fazer coisa errada então mas na época da copa do mundo se entendeu que o que é uma me perdoe na minha opinião uma puta de uma hipocrisia porque que na copa do mundo pode beber e no brasileirão não pode não pode de jeito nenhum não deveria poder de jeito nenhum eu falo isso gente como ex policial militar que trabalhou na área de policiamento de choque que trabalhou com torcedor olha e torcida organizada é um negócio complicado sem bebida alcoólica você imagina com os ânimos exaltados por conta do consumo do álcool eu não vou nem entrar aqui nesse mérito que não vem ao caso mas apenas para dar pra vocês um exemplo de uma lei temporária que autorizou o consumo de bebida alcoólica no Brasil durante o período da copa quando a copa se encerrou a lei deixou de ter aplicabilidade beleza então já sabemos que a lei extraordinária é o antônimo da lei ordinária já sabemos que lei excepcional e lei temporária são espécies de lei extraordinária já sabemos que a diferença entre uma lei excepcional e a lei temporária é o seu prazo de validade lei excepcional entra em vigor para deixar de existir tem que ter uma outra lei excepcional e a lei temporária é aquela que tem prazo de validade beleza agora vamos interpretar isso num exemplo meus amigos hoje é dia hoje é dia de fantasia carnaval semana que vem estaremos aqui no alfolia lê-lo 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 juntos com vocês uma aprovação hoje é dia 18 de fevereiro muito bem vamos criar uma situação hipotética faz de conta que ontem 17 de fevereiro o presidente Bolsonaro virá aqui para a cidade de São Paulo ele virá virá hoje beleza mas a repressão mas ele está na Rússia eu sei porra é só um exemplo então vamos imaginar que Bolsonaro vem para São Paulo hoje beleza e ele está preocupado ele está preocupado porque ele já foi esfaqueado ele está preocupado porque já tentaram matar o presidente essa é uma verdade indiscutível tentaram matar o presidente então ele preocupado com manifestação porque ele é manifestação ele é preocupado com manifestação então temendo pela sua integridade física Bolsonaro edita uma lei extraordinária nos seguintes termos uma lei temporária a partir do dia 18 de fevereiro hoje isso foi publicado no diário oficial de ontem ou do dia das 0 horas do dia 2 a partir do dia 18 de fevereiro disse Bolsonaro está proibido toda e qualquer manifestação em via pública na cidade de São Paulo não pode se manifestar no período das 8 até as 18 horas está proibido concentração de gente nas ruas para se manifestar e se alguém for pego crime com pena de 3 a 6 anos de reclusão e foi publicado em diário oficial de hoje gente sem levar em consideração os aspectos constitucionais ei professor essa lei contraria o princípio da liberdade de locomoção eu sei ei professor medida provisória não pode criar tipo penal eu sei só para exemplificar vamos supor que essa lei entrasse em vigor no dia de hoje 18 de fevereiro e tem prazo de validade de 30 dias então ela vai do dia 18 de fevereiro até o dia 17 de março quando essa lei deixa de existir e olha obedeceu ao princípio da legalidade porque não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal obedeceu direitinho bom e aí vem Bolsonaro para São Paulo e patati patatá mas você espírito de porco no dia 21 de fevereiro você vai lá na avenida paulista jogar ovo podre nos Bolsonaro toma seu negacionista não é assim o povo fala toma seu terraplanista toma seu fanfarionista toma seu malabarista toma seu publicista enfim mas você foi preso meu querido ah lascou-se você foi preso pela polícia secreta de Bolsonaro e marcaram já o seu julgamento você vai ser julgado no dia 7 de setembro meu Deus no bicentenário da independência é porque é uma data assim interessante marcaram seu julgamento aqui ó no dia 7 de setembro gente a pergunta que não quer calar é considerando-se que o fato foi praticado no dia 21 de fevereiro e é crime considerando-se que no dia de 17 de março ocorreu uma abolicio criminis porque o fato deixou de ser considerado como crime considerando isso isso essa abolicio criminis vai retroagir ou não para beneficiar você ou não vai retroagir e você vai ser efetivamente julgado no dia 7 de setembro e aí retroage ou não a abolicio criminis para beneficiar a pessoa do acusado uma vez que o crime foi praticado no dia 21 de fevereiro mas no dia 17 de março isso deixou de ser considerado como sendo crime e aí você vai ou não ser beneficiado gente é óbvio que a resposta é não você não será beneficiado pela abolicio criminis mas como professor o senhor falou que a lei mais benéfica retroage para beneficiar sim mas isso em relação a leis ordinárias leis extraordinárias não se aplica esse tipo de interpretação eu já havia antecipado isso para você por que não professor ué gente porque se eu criar um crime aplicando uma pena e essa pena não puder ser aplicada de que adianta a lei então vamos todo mundo aqui sair na rua jogar pedra nos bolsonar vamos todo mundo se manifestar por que vamos gente porque no dia 17 de março essa lei deixa de existir e todos nós seremos beneficiados bora lá bora lá atacar o bolsonar gente não é assim que a lei funciona senão essa lei seria inócua não produziria os resultados pretendidos então a ideia é sempre essa quando o crime é praticado na vigência de uma lei extraordinária seja essa lei excepcional seja essa lei temporária não vai se aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna vai se aplicar outro princípio qual professor o chamado princípio da ultratividade da lei penal e o que significa esse princípio da ultratividade da lei penal significa o seguinte se o fato foi praticado na vigência de uma lei extraordinária seja essa lei excepcional ou temporária não importa mas se o fato foi praticado na vigência dessa lei mesmo que essa lei não exista mais a pessoa será sim objeto de futura responsabilização criminal a lei ela é ultra ativa continua a produzir os seus efeitos para atos praticados durante sua vigência mesmo depois que essa lei deixou de existir então esse é o chamado princípio da ultratividade da lei penal princípio aplicado para leis extraordinárias sejam leis excepcionais ou leis temporárias então o que você não pode esquecer é isso crime praticado na vigência de lei excepcional ou temporária mesmo que essa lei deixe de existir se o crime foi praticado na sua vigência o sujeito ativo será objeto de futura responsabilização criminal a lei é ultrativa ela não existe mais mas se o fato foi praticado na sua vigência você vai se ferrar gente a lei fica atrás de você ali ó uêlo uêlo querendo pegar você filho uêlo a lei não existe mais é o fantasma da lei é o fantasma da lei excepcional é o fantasma da lei temporária uá uá querendo pegar você se você praticou o crime na vigência das referidas princípio da ultratividade da lei penal beleza meus camaradas ah aí sim professor eu gostei muito dessa sua interpretação teatral porque aqui meu irmão aqui não é só aula aqui também é como é que chama mesmo é stand up aula com stand up aproveita que está de graça para você mas já já vamos cobrar um cachê artístico cachê artístico então meus queridos vamos continuar nessa nossa trajetória lembrando que o nosso próximo encontro aqui básicas para concursos nós vamos dar continuidade de onde nós paramos ok felizmente o alfa com cara ele é um curso muito generoso nesse ponto de dar livre arbítrio ao professor de escolher a matéria que vai lecionar se ele falasse assim Norberto você tem que dar todo o código penal em uma aula cara eu daria mas como a aula é justamente para o pessoal que está iniciando agora a gente vai mastigadinho né bacana isso a gente tem tempo de explicar de forma mais detalhada para quem já é veterano no assunto vai solidificar o conhecimento para quem é novo no assunto vai aprender melhor e assim vai e eu vou mais longe cara o alfa com tem isso de bom eu sou muito fiel cara sou fiel a Deus primeira coisa mas eu sou muito fiel ao curso eu conheço o Evandro sei do compromisso dele cara com os alunos conheço os professores do alfa com a equipe técnica que está atrás da gente aqui no alfa com tudo gente compromissada compromissada com você cara em ver você ser aprovado porque sua aprovação é o nosso sucesso né que adianta você não ser aprovado você é o nosso carro chefe e é muito bacana nesse sentido da gente ter essa autonomia né de lecionar para vocês então aproveite e concluindo o que eu estava falando me perdi um pouco muito bom do alfa com o que vários professores da mesa matéria eu não vou mencionar aqui todos os professores de penal do alfa com tem mais de um né tem vários não vou falar porque eu tenho medo de esquecer de algum mas o bacana é isso o que um professor fala você complementa com o outro os que estão sempre mais próximos de mim aí é o fávero e o leone malts o leone malts inclusive foi meu aluno o fávero já não mas e tem outros outros professores de penal aqui também então a gente aqui é igual uma família cara a gente não disputa entre a gente a gente torce sempre pelo aluno então o que eu falo às vezes complementa um pouco o que o outro falou o que eu não falei o outro fala o que o outro não falou eu falo então é assim que você vai montando o seu caderno de estudos você tem a possibilidade de ter um direito com mais de um professor e eu acho isso aí fantástico cara eu acho isso aí maravilhoso beleza então vamos lá que ainda temos um tempinho e eu quero falar aqui no item 4 o nosso tópico agora vamos falar do tempo do crime eia gente primeira coisa é tempo do crime tá aqui ó no artigo 4 do código penal brasileiro beleza só que olha a lembrança não confunda cucumbunda não confunda tempo do crime artigo 4 do código penal brasileiro com a lei penal no tempo artigo segundo do código penal brasileiro a lei penal no tempo nós já conversamos aqui com vocês ela não é princípio da retroatividade de lei mais benigna princípio de retroatividade de lei mais gravosa não é isso isso é a lei penal no tempo tempo do crime tem outra percepção tem outra interpretação aqui beleza bom por que que é importante professor saber o tempo do crime gente é tão importante que existe um brocardo latino olha o nome cara brocardo latino professor é o cantor latino é aquele não é isso irmão que latino porra aqui é um brocardo latino brocardo são citações em latim beleza então existe um brocardo latino que diz tempus regit actum o tempo rege o ato cara então para o direito penal o tempo ele é muito importante por que o tempo é importante por vários motivos para saber por exemplo o cálculo da prescrição do crime o cálculo da prescrição professor o que é prescrição do crime é quando passa muito tempo e o estado não pode mais punir prescrição na verdade é o que é a perda da pretensão punitiva do estado passa muito tempo e o estado não pode mais punir a pessoa e você sabe que nos termos da constituição federal nós temos somente dois crimes imprescritíveis do Brasil em termos constitucionais quais são esses crimes é o crime de preconceito racial e o crime de formação de grupos armados contra o estado democrático de direito os demais crimes todos prescrevem a princípio beleza e como é que eu calculo professor esse tempo de prescrição justamente é pra isso que você está vendo aqui o tempo do crime também é importante em relação ao tempo saber o que saber se quando o crime foi praticado você era imputável ou você era inimputável ou você era semi imputável mais ou menos doido é importante saber o tempo do crime gente e qual é a regra que se adota aqui para você levar em consideração o tempo do crime a lei diz que o importante é você saber quando houve a ação ou quando houve a omissão criminosa quando você fez algo ou deixou de fazer algo que caracterizou o crime independentemente de quando houve o resultado o resultado não é levado em consideração para se identificar o tempo do crime como o que interessa é o momento da ação ou omissão esse tempo do crime ele é chamado conhecido como teoria da atividade teoria da atividade gente quer ver um exemplo ó clássico vamos supor que hoje dia 18 de fevereiro você brigasse com o seu vizinho e você está com muita raiva do seu vizinho e você quer matar o seu vizinho não faça isso filho não faça isso perdoa perdoa mas você deu um tiro no seu vizinho trau ai meu deus do céu mas o seu vizinho não morreu ele foi socorrido ao hospital ele ficou internado ele entrou em coma meu deus olha o que você fez porra só que no dia 24 de dezembro véspera de natal o seu vizinho morreu meu deus do céu o crime é homicídio beleza a pergunta é eu começo a contar o prazo de prescrição para julgar o crime de homicídio a contar de quando a contar de quando você deu o tiro ou eu começo a contar o prazo de prescrição a partir do momento em que ele morreu gente muito simples se a teoria da atividade diz que o que interessa é o momento da ação ou omissão independente do momento do resultado o prazo prescricional para se julgar o crime de homicídio começa a contar a partir do dia 18 de fevereiro por isso que é importante saber o momento da ação ou omissão independente do momento do resultado se você deu o tiro no seu vizinho hoje e você hoje tem 17 anos 11 meses 29 dias então você é menor de idade você matou o seu vizinho hoje ele morreu e você fugiu e você foi capturado segunda-feira quando você já tinha 18 anos de idade a pergunta é você cometeu crime ou cometeu ato infracional você foi capturado maior mas você deu tiro no cara e matou quando era menor e aí crime ou ato infracional usa-se a mesma interpretação o que interessa é o momento da ação ou omissão se quando você deu o tiro no vizinho e matou você era menor de idade você não cometeu crime você cometeu um ato infracional beleza meus queridos já estamos aqui com duas horas de aula ininterrupta eu queria agradecer a Deus primeiramente a todos vocês que nos acompanharam meu muito obrigado obrigado aos monitores Alphacom que estão junto com a gente aí nessa caminhada sempre obrigado aqui a equipe técnica do Alphacom hoje representado por Tiago Mell Tiago Mell aqui nas picapes mais conhecido como Tiago Mama Tiago Mama é o Tiago Mell meu muito obrigado a todos vocês a equipe Alphacom e é isso aí é básica para carreiras básica para concursos hoje primeiro encontro de um total de três se você curtiu fica atento aí no calendário Alphacom semana que vem tem mais beleza grande abraço a todos tchau 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 tchau